Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago e hoje eu trouxe uma questãozinha aqui para a gente resolver sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Vem cá, vem resolver aqui comigo. Se A é igual a x menos y sobre xy, e x é igual a 2 quintos e y é igual a 1 sobre 2, o valor de A é... Gente, valor numérico, vamos fazer substituição. Então, no lugar aqui do x, expressão A, é o seguinte, no lugar do x eu boto 2 quintos sobre 5, menos no lugar do y, 1 meio. Fecha aqui o parênteses. Tudo isso vai ser dividido por x vezes y, ou seja, 2 quintos multiplicado por 1 meio. Maravilha? Ó, a continha armada, vamos lá efetuar, hein? Um macete aqui em cima, ó. Eu posso multiplicar esse com esse e esse com esse cruzado. Pode, professor? Pode, ó. 5 vezes o menos 1, aqui vai dar menos 5. E 2 vezes o 2, aqui vai dar mais 4. Perfeito? Ó, 5 vezes o menos 1 vai dar menos 5. 2 vezes o 2 vai dar 4. Tudo isso dividido por... Ó, aqui embaixo eu multiplico reto, tá vendo? Cruzado e aqui reto. 5 vezes 2. Vem aqui pra baixo comigo. Multiplicação, regrinha de cancelamento, tá vendo? Ó, o 2 e o 2 são divisíveis por 2. Vamos dividir o 2 por 2, vai dar 1. E aqui também vai dar 1. Então, sobrou aqui, ó. 1 vezes 1 é igual a 1. E 5 vezes 1 é igual a 100. Maravilha? Agora vem aqui comigo, ó. Menos 5 mais 4, aqui vai dar menos 1 sobre 10. Dividido por 1 quinto. Divisão de fração, gente. Eu repito a primeira, né? E multiplico pelo inverso da segunda. 5 sobre 1. Perfeito? Então, 10, né? Agora, cancelamento, tá vendo? Ó, 10 e 5 são divisíveis por 5, né? Quando eu divido 5 aqui, ó, vai dar 1. Quando eu divido por 5 aqui, vai dar 2. 1 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Isso aqui dá menos 1 sobre 2. Cadê o gabarito aqui, ó? Ô, professor, não está na forma de fração. Mas olha aqui, ó. 0,5 é o 1 sobre 2 negativo. Gabarito aqui, entra E. Gente, só não esqueça, tá? Gostou da aula? Curte, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.